Olá meus seguidores, sejam todos bem-vindos ao canal Eletrônica é Ciência na Média D. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um multiplicador de tensão ou dobrador de tensão. Na realidade o termo correto é multiplicador de tensão, porque a gente vai multiplicar. Dobrar é quando você apenas dobra a tensão, de uma faz duas, então você vai dobrar. E aqui não, a gente vai multiplicar essa tensão. Eu irei multiplicar a tensão deste bastão elétrico aqui, ele chega em torno de 40 mil volts, e a gente vai tentar dobrar aqui e multiplicar. Tem como testar toda essa tensão saindo? Aparentemente a gente precisa de equipamentos muito bons, tá? E eu não tenho aparelhagem para testar essa tensão no final aqui, galera, tá? Mas a gente vai fazer o possível para aumentar, e na centelha a gente consegue ver qual que vai ser o resultado, tá bom? Vamos iniciar a montagem, eu precisarei de capacitores de poliéster ou MKP, eu irei utilizar os MKP, tá bom? Também irei precisar de diodos. Ok, então pessoal, o projeto vai ficar aí na tela para vocês, belezura. E eu irei começar a montagem. Primeiramente vai um capacitor, um capacitor aqui, e vai um capacitor aqui, beleza? Então é isso aí pessoal, fica de olho, belezura? Nós temos esses diodos aqui, deixa eu baixar mais aqui. Aí, tem esses diodos aqui, são novos, eu terei que endireitar os terminais deles, assim, desse jeito. Vocês irão me perguntar quantos capacitores e quantos diodos eu preciso utilizar. Daí vai depender de você qual que é a multiplicação de tensão que você quer. Você quer que multiplique bastante? Quer que multiplique pouco? Vai depender bastante de você, tá bom? É a gosto galera, o projeto está aí. No projeto diz, por exemplo, para você utilizar 5 capacitores e uma quantidade de diodos, mas você pode fazer muito maior, tá? Você pode fazer muito maior o projeto. Daí a imaginação aí é sua, tá? A liberdade para fazer você tem. Só tem que ver se você tem quantidade de componentes para você fazer, por exemplo, um multiplicador gigantesco, tá certo? Bora lá então aí para a confecção. Os diodos que eu utilizarei serão USB 3100 e os capacitores serão os capacitores MKP de 220N, ok? Todos os diodos eles seguem em série, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Agora nós iremos soldar um fio aqui. Aqui vai ser a saída. A quantidade de capacitores e diodos no multiplicador para deixar ele potente vai depender de você. Olha aqui quantos capacitores eu tenho. Então, eu posso fazer um multiplicador, cara, monstruoso, tá? Realmente posso fazer um multiplicador, aqui vai ter 3, aqui vai ter 4, aqui vai ter 4, sempre tem uma mais do lado multiplicador, ok? Aqui vai ser o VIN, onde a gente vai ser o VIN, onde a gente vai ligar, no caso, se você quiser utilizar da rede elétrica mesmo, fase ou neutro. E aqui vai ser ligado o outro, tá? Aqui vai ser a saída do multiplicador. E a gente vai ligar esses dois juntos aqui, no caso, a gente vai medir esses dois juntos aqui para a gente ver se vai ter aumento na centelha nesse caso, tá? Porque é um gerador de alta tensão, beleza? Nesse bastão eletrificador, eu vou soldar esse aqui, tá certo? E esse outro aqui, desse outro lado, ele vai aqui, beleza? E daí eu vou fazer o seguinte, essa ponta desse fio, eu vou encostar próximo aqui para a gente ver, tá bom? Portanto, a dimensão do teu multiplicador vai depender de você aí qual que é a potência que você vai querer, beleza? Eu fiz ele meio simples, mas porém muito forte. Você pode aumentar, deixar ele muito mais potente. Você pode fazer assim, galera, para ratoeiras elétricas, tá certo? Para aquelas raquetes de matar pernilongo também, insetos, né? Fica bem interessante. Ok? Então, eu vou fazer primeiramente o teste aqui, com essa pilha, aqui primeiramente no bastão. Já é muito forte, pessoal. Com uma pilha dessas aqui, ó. Modelo 18650 de 12.800 mAh, ok? Agora a gente vai soldar aqui. Vamos soldar essa parte do capacitor. E a gente vai ver se vai ter algum resultado. E aí Vamos lá. Vamos lá.